Olá, o Expressão está começando na nossa PLP TV, mais um programa um pouco triste. Se a gente está perdendo muito das suas referências culturais, perdemos o professor Paulino na quarta-feira. Perdemos hoje, na quinta-feira, que estamos gravando o programa, Jaco Migóes, colega nosso aqui na PLP durante muitos anos. Descanse, pai, queridos amigos. Para começar o programa, eu tenho batido muito nessa tecla. Por exemplo, nós vamos entrevistar aqui várias pessoas, todos eles, eu tenho certeza, estão negativados com relação a esse negócio, a essa coisa ruim que está aí. E a gente tem o maior cuidado com isso. Então, eu vou repetir hoje, mostrar mais uma vez imagens do ensaio fotográfico que o doutor José Augusto Barreto fez lá no Hospital São Lucas durante esta coisa ruim que eu não quero nem dizer o nome dela. Para a gente lembrar sempre que a gente precisa se prevenir, precisa tomar essa vacina, vamos concluir o ciclo vacinal, vem aí mais doses de reforço, vamos usar máscara, sempre que possível, em grandes aglomerações. Aliás, foi um decreto, saiu ontem, né? Um decreto do governo do estado, isso é muito bom. Vamos conferir as fotos do doutor José Augusto Barreto. E aí E aí E aí Amém. 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 Estômago, organizado pela Sandra Natividade. Olha aqui. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Vamos saber um pouco desse Vivendo 100% Sem Estômago. Também no programa, Rubens Claudio. Acertei? Acertou. Rubens Claudio. Minha querida Salete Martins. Cadê? Não está mostrando a imagem da Salete Martins? Salete Martins, que é diretora do meu querido teatro, entendeu? E Arnaldo Mendonça, essa equipe, junto com o Quintino, que não quer aparecer, que fica escondido ali, fazem parte da comissão organizadora da melhor festa do Estado de Sergipe, a festa dos ex-alunos do meu querido Colégio Atendeu. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. E Arnaldo Mendonça, essa equipe, junto com a gente faz.